Tite, o Red Fuegos tem um corpo inteiro, meio copo de vantagem, avança Selachac e já dominou. Livrou cabeça e pescoço de vantagem, Red Fuegos em segundo, Selachac, Red Fuegos cruza uma faixa final. Primeiro para Selachac, na direção do Vigil que lembrou o Juvernal. Depois Red Fuegos, Licuri, Fala Maluco, o Vigil.